Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje eu vou estar trazendo para vocês a continuação da saga Need for Speed Primeiramente eu vou pedir desculpa para vocês que eu acabei deixando de postar o vídeo na última semana como prometido Pois eu acabei viajando com a família, a gente tirou um tempo para poder descansar, a gente estava precisando E o animal que esqueceu de gravar o vídeo, eu tinha feito a gravação dos 3 vídeos na sequência Need for Speed 1, Underground 1, Underground 2 e Need for Speed Most Wanted Porém eu não sei o que aconteceu, sumiu a minha gravação Então na hora que eu fui agendar para estar fazendo o upload eu vi que não tinha, então desculpe Mas chega de enrolação e vamos lá para o tutorial Galera, é o seguinte, para quem tiver dúvida como instalar, está na descrição, tem o link do primeiro vídeo A gente tem mostrando mais ou menos o passo a passo, mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho Olha aqui, esse é o meu prefixo, tá? Eu estou usando aqui a versão do Wine 1.7.8.RDirect 3D da Ubo Buffer, tá? Eu estou... o que mais? Eu só mudei aqui a quantidade de vídeo da minha VGA, tá? Só porque a minha VGA é de 6GB, porém aqui só vai até 4GB Então eu me limitei, e estou usando aqui em Windows 7, tá? A compatibilidade do Wine, ok? No mais, aqui a gente só vai rodar o jogo, vou fazer algumas ressalvas antes aqui para vocês verem aqui Primeiro, esses aqui vão ser os arquivos que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para o jogo, tá? Vai ter dois mods aqui, o do Dragosu e o do... esse Underground Revolution, tá? Eu vou disponibilizar e também vou disponibilizar esse ENB aqui Olha, eu não consegui fazer funcionar os ENBs, tá? Não sei por qual motivo eles não funcionam Porém, a gente acaba aproveitando aqui as texturas que tem disponíveis nele, tá? Ele tem umas texturas bem legais aqui E ajuda a dar um app bem bacana no jogo aqui Deixa eu ver aqui Esses dois aqui, deixa eu ver aqui Pra onde que está? Ah, está aqui dentro aqui, ó Lembrando, galera O arquivo para a gente estar deixando em Full HD, tá? O mesmo processo que foi usado no vídeo anterior, tá? A gente vai usar o Universal Widescreen, tá? Que é aquele programinha que a gente vai indicar o executável e blá 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 É só estar dando uma olhada no primeiro vídeo E pra não estender tanto Eu vou deixar o link na descrição Mas é super simples pra estar instalando, tá? E também, no Fedora eu tive problema Que esse arquivo aqui, ó Esse programa, ele estava dando conflito no jogo Ele estava bugando o jogo Então, esse Universal Widescreen aqui não estava funcionando no Fedora, tá? Funcionou no Boom Eu estou utilizando aqui o OpenSUSE no momento Funcionou bacana, sem problema Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou disponibilizar aqui também Esse arquivo aqui, ó Que é um EXE com a resolução nativa de 1080px, tá? Que foi encontrado dentro do próprio mod aqui Mas eu vou upar ele junto aí Vai tudo junto Caso vocês tenham problema E tiver a resolução de 1080p aí, tá? No monitor de vocês É só pegar esse executável aqui E jogar ele dentro da pasta lá, tá? Substituir e tal O jogo já vai rodar em Full HD sem problema Ok? O que mais que vale a pena ressaltar, tá? Ah, bom Os arquivos Eu já vou mostrar direto na pasta aqui Pra não gerar confusão Mas os arquivos de textura Vão ser esse aqui, ó O mod Que é o .tpf Que eu expliquei no primeiro vídeo Tá? Super simples Vocês vão pegar os dois aqui O mod tá aqui também, ó Olha aqui, ó Tpf Simplesmente vão pegar E soltar tudo dentro da pasta do jogo Aqui Se vocês procurarem aqui, ó Vai tá aqui o texture mod Que é o programa que a gente vai precisar Pra tá aplicando as texturas, tá? E aqui Eu vou ter os dois mods aqui Tá vendo? O Revolution e o Dragon Ball Zoom E também eu já copiei aqui o ENB aqui pra dentro Aqui é só copiar e mandar substituir Tudo que vocês precisarem, tá? Então vamos lá fazer um teste Ah, tem um negócio legal aqui também Que eu esqueci de citar Dentro desse aqui, ó É... O Underground Revolution, esse opcional aqui Ele... Esse no intro aqui Caso vocês jogarem lá na pasta do jogo Ele vai eliminar aquela tela da EA Games E da THZ aqui E tem muita gente que não gosta da tela Porque realmente Aquela introdução é bem chatinha, tá? No mais eu vou dar a roda Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou rodar o jogo aqui Vou iniciar a corrida um pouquinho aqui Vou jogar um pouquinho da... Da corrida E depois eu vou iniciar o mod pra vocês, ok? Ah, já ia esquecendo de um detalhe Seguinte O controle não funciona aqui É... Mesmo com aquele esquema que eu fiz Do... Do Xbox 360 CE O controle não vai rodar nativamente, tá? Então pra tá fazendo isso aí Vocês vão precisar do Antimicro Que é esse programa aqui, ó Tem um vídeo no meu canal aí sobre ele, tá? Vocês só podem pesquisar no Google aqui Eu tô utilizando o OpenSUSE Aqui eu instalei no OpenSUSE Eu vou disponibilizar pra vocês Esses presets aqui, ó É... Eu tenho aqui... Deixa eu abrir aqui Eu tenho aqui do Need for Speed Underground 2 E do 1 Deixando configurado igual Esses jogos de corrida atualmente Que a gente joga Tá com... Com acelerador e freio nos triggers E... Aquelas outras configuraçõezinhas Básicas pra gente, beleza? Então isso aqui eu posso fechar Ele vai vir aqui pra bandeja de sistema E vai continuar ativo aqui, tá? Vamos lá fazer o test drive aqui no... O nosso game aqui E aí pessoal, então aqui já iniciou o nosso game E aí vocês podem ver a diferença aí do Need for Speed Underground 1, tá? Que ele já inicia com essa janela aqui pequena pra vocês que estavam vendo Eu tava gravando o desktop full, né? No caso eu tava vendo a tela redimensionada Porém vocês estavam vendo Uma janelinha de 640 por 480, tá? É... Eu vou iniciar aqui direto a corrida Eu vou pegar essa pista aqui Que eu acho ela bacana Que ela começa a chover num certo ponto Aí já tá tudo no máximo aqui Tem muito o que mexer aqui Ó, reparem bem a textura dos carros Do brilho também Até os próprios personagens que estão ali, tá? Eu tô jogando aqui já com joystick Olha lá Eu aumentei a dificuldade no máximo, né? Então os carros tão bem atrevidos, né? Jogando fora da pista O tráfico tá no máximo Aumenta bem a diversão aqui do jogo E aí, cara Eu já dei uma nota logo no início Ó É a super máquina, hein? Vou pulei por cima do carro lá Aqui, aqui, aqui Olha aí, reparem bem o asfalto, né? Então a gente vai dar pra notar bastante a diferença Muito horrível Eu já tô jogando muito o Rad Racer do PS1 Nessa câmera Antes que eu não jogue esse jogo Que ele faz entender Como é que faz as curvas Eu tô tão viciado no Rádio Pursuit Vou trazer um Game Playder em breve Pra vocês verem o local Bom, pra não esticar tanto aí Vocês já viram a qualidade Deixa eu sair do clima Pra vocês verem Aí vai dar pra Pra festura Vai dar pra ver o reflexo dos faróis Vocês vão ver Isso fica bem Detalhado mesmo Bom, então eu vou parar por aqui, tá? Deixa eu já pular fora aqui rapidinho Aqui a gente apertou Aqui, deixa eu ver Ah tá, caso vocês forem jogar com o controle de Xbox Eu configurei aqui no botão menu, tá? Aquele botão do Xbox Pra sair do jogo aqui Certinho Então finalizamos aqui Bom, então agora nós vamos fazer a mágica toda aqui, tá? Do negócio É... não esqueçam, tá? Eu tô utilizando aqui esse... É... eu vou utilizar a textura do Dragon Azul, tá? E vou utilizar esse NB aqui Pra vocês verem Que vai ter esse resultado final Que eu vou estar jogando aí Tá? Então vamos lá É... o processo é igual ao outro, tá? A gente inicia aquele text mod, tá? Eu renomeei ele aqui pra NB aqui O NB aqui O NB aqui Esse arquivo funciona tanto pro 1 quanto pro 2, tá? Simplesmente a gente clica no primeiro botão Vamos selecionar o executável do jogo, tá? Lembrem disso Vai ser o arquivinho que inicia o jogo Ok? Iniciamos Aí a gente vai clicar na pastinha aqui Vamos em Browse Files Aí vamos tá lá na pasta underground doido aqui Como vocês podem ver E aqui tá os dois meus arquivos de textura, tá? É... embaixo o Dragozul E em cima o Revolution Eu vou utilizar o Dragozul aqui Que eu acho bem mais doido que a minha opinião, né? Não sei a dos outros aí Bom, galera Vai demorar aqui mais ou menos um minuto pra iniciar, tá? Então pra não esticar muito o vídeo Eu vou cortar aqui e volto Pra eu começar a carregar o jogo aí Vamos lá Ó, então já iniciou aqui o nosso jogo A diferença vai tá a partir daqui agora, tá? Até aqui tá a mesma tela A partir daqui, olha lá Vocês vão ver que o mod tá funcionando Como vocês verem essa tela diferente aí Na hora da entrada do jogo, tá? Certinho É... vamos lá então Bom, antes de iniciar aqui Vamos lá na qualidade gráfica Vamos fazer as mudanças necessárias, tá? É... vamos aumentar os detalhes Vamos aqui personalizar, tá? Pode botar tudo no talo sem medo, tá? Não tem segredo Pode ativar o V5 também Eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar essa qualidade pra vocês aqui Pra vocês verem, tá? Aqui já tá aplicado o mod Já dá um up bem bacana nos gráficos Na hora que eu entrar lá vocês vão ver Vou utilizar esse carro aqui mesmo, normalmente Olhem a diferença já da textura dos carros Dos personagenzinhos Reparem bem o asfalto, tá vendo? Como é que tá Olha só, deixa eu mandar aqui Olhem bem a qualidade do asfalto Tá vendo? Agora deixa eu parar aqui Vou mostrar pra vocês aqui Qual que é o ENB A gente consegue ainda dar um up aqui nos gráficos aqui, galera Vamos parar aqui Vamos entrar lá nas configurações, tá? Nas opções E aqui a gente vai... Pelo teclado pra ser mais rápido aqui Lá no finalzinho Nós vamos ativar duas opções aqui, ó Esse brilho adicional Olha só como é que vai ficar as antenas do carro Na hora que eu fizer isso, olha Olha E o melhor contraste Olha como é que o game vai virar outra coisa, olha Olha pra vocês verem Olha a qualidade do farol, do brilho Agora vamos fazer o seguinte Vamos dar uma reiniciada aqui E aí Eu vou correr aqui No jogo pra vocês verem como vai ficar Olha a diferença da qualidade Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocando aí... Começou Eu vou ter colocado uns pedacinhos do vídeo aí Da... Da... Com a outra qualidade Só pra vocês estarem comparando, tá? Que já dá pra... Com uma ideia Pena que eu não vi o burro do menos Porque eu não consigo ter o acessório bonito Mas olha aí O asfalto daquela outra vez Estava cinza, tá vendo? Tem algumas outras pistas aí Que fica bem escuro mesmo O asfalto Que eu acabei de arragar Ah, que diabo Fechando aqui Fora, velho Só que você não viu O asfalto Voce投皇 Ina space Vamos ver se eu consegue mudar o mal E a qualidade está gritante A gente não ganha o tempo das pesquisas do que eu ganho. Nossa senhora, que desastre! Pelo amor de Deus! Nossa senhora! Finalmente o tráfico de tão caos. Vou passar pelo menos assim. Vou botar muito em último. Bom, mas tá aí então o vídeo aí, trazendo as texturas para vocês. Tá aí a dica, rodando bacana aqui no Linux, beleza? Como eu disse no outro vídeo, para quem estiver comprando até agora o vídeo aí. Bom, esse aí é um jogo que nós infelizmente não achamos para comprar mais no momento, tá? Eu acho legal a gente baixar e compartilhar, manter isso vivo aí. Via to a gente pela internet afora aí. Com certeza se todo mundo, a minha opinião é claro, se eu achasse disponível para comprar, compraria esses games, com certeza. Como eu não acho, infelizmente, temos que baixar. Tá disponível e vamos aproveitar o game enquanto isso, beleza? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. E valeu! Tchau! 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 Tchau!